A Operação Resgate 2 libertou somente em julho mais de 300 trabalhadores em condições análogas à escravidão. A ação de resgate dos trabalhadores foi feita por 50 equipes em 22 estados e no Distrito Federal. Goiás e Minas Gerais foram os estados com mais pessoas resgatadas na operação. São transportados para locais distâncias das suas residências, onde ficam ainda mais vulneráveis. E quando chegam lá, a realidade é muito diferente da prometida e são submetidos ao trabalho análogo à de escravo. A operação ocorreu ao longo do mês de julho e das 105 ações, que alcançaram 1.124 trabalhadores, a polícia resgatou 337 pessoas. Houve também denúncias de trabalho escravo doméstico. Resgatamos mais duas trabalhadoras de trabalho escravo doméstico na Paraíba e um cenário que teima em se repetir, que é o cenário de pessoas em extrema vulnerabilidade. Até agora, foram lavrados mais de 700 autos de infração pela Auditoria Fiscal do Trabalho e as verbas trabalhistas calculadas para pagamento dos empregadores aos trabalhadores chegam a 4 milhões de reais. É importante para a conscientização da população quanto a essa chaga, quanto a esse problema que precisa ser devidamente extirpado da nossa sociedade. No total, só em 2022, foram feitas 242 ações e 1.178 trabalhadores resgatados. E o nosso compromisso é exatamente esse. Banir essa iniquidade que hoje assola não só o Brasil, mas assola todos os países do mundo.